Vamos falar um pouquinho do World Mobile, Bosco? Estou aqui na página que a gente consegue ver a quantidade de Airnodes, que são as torres lá de telefonia. Já tem 226 Airnodes instalados. Aqui a gente está vendo um mapa de Zanzibar, que é uma ilha. Então olha como está a distribuição dos Airnodes. Tem um aqui em uma micro ilha, tem outro cá das extremidades. Aqui deve ser o centro econômico de Zanzibar, que é uma península. Olha como está a distribuição. E aí a gente já tem aqui, por dia, são 2 teras consumidos pelos usuários da rede. São 19 mil usuários únicos, usuários diferentes, 19 mil pessoas diferentes. E aqui é quanto tempo a rede já está ligada. Que é 248 dias. Então WMT, pessoal, está funcionando. Está entregando valor. E aí tem o roadmap da WMT. O que é que eles planejam lançar agora no Q1 de 2023? Então eles vão lançar a rede própria deles. Que eles chamam de Airnode. Mainnet Launch. E aí tem outras coisas aqui, galera. Na parte aqui de infraestrutura. Rede B2B, que é empresa para empresa. Aqui eles têm, por exemplo, dashboard do Airnode. Proof of Service. Recompensa de serviço. Então eles já vão começar a distribuir as taxas da rede, né, Bosco? Para quem tiver o token WMT. WMT, que faz stake, né, nos Airnodes, né, e tal. Wi-Fi roaming. Aqui é uma parada de telecomunicações, tá, galera? Que eu não entendo. Mas vai ter o site do Airnode. Porque é as duas coisas, né, Bosco? Tem o Airnode e tem o Airnode. Isso. São coisas diferentes, né? O Airnode é essa coisa mais de infraestrutura, né, de rede. E o Airnode é a torre em si, né? É tipo o provedorzinho, o amplificador, digamos assim. E aí a galera que tem WMT vai poder se ligar a um Airnode. A gente vai aprendendo aí no dia a dia conforme a gente vai lançando. Mas e aí? Vocês investem em WMT? Estão confiantes com o projeto? Eu estou otimista, velho. Eu acho que eles estão aqui o tempo todo desenvolvendo, entregando. Estão com licença já lá nos Estados Unidos, né, de operação de telefonia nos Estados Unidos. País de Gales, próprio continente africano. Acho que já tem os três países, né? Alguma coisa assim. Tem Zanzibar, mas tem outros também, né, Bosco? Até o Charles já tem foto lá subindo nas torres deles. Cara, eu queria dar um zoom out aqui para ver se aparecem mais países. Eu não sei, tá? Deixa eu ver qual é o máximo de zoom out que ele me permite aqui. Não, é. Aqui ele só está mostrando o Zanzibar mesmo, tá, galera? Mas daqui a pouco ele vai estar mostrando aqui, ó, em vários lugares ao redor do mundo aqui, os Airnode. Acho que nas outras partes do mundo está em teste ainda, né, Bosco? Mas o Zanzibar mesmo é onde já está funcionando. O comercial, a galera já está pagando. Lá onde começou. Beleza. 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 Obrigado.